Como os ventiladores fazem você se sentir mais fresco? Fala, mãos da engenharia! E eu não sei de vocês que estão assistindo esse vídeo, mas o calor aqui está demais. E o item que tem sido muito utilizado por todos nós, e principalmente por mim, é o ventilador. Mas aqui fica uma dúvida. O ventilador simplesmente joga o ar, que está na mesma temperatura que você. E ele tem nenhum processo de resfriar o ar, nem nada. Então como que ele te faça sentir mais fresco? Mas antes de nos refrescar no tema, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Ah, e dá uma conferida no comentário fixado, pois nós temos uma relação de cursos recomendados por nós, que vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Então corre e clica lá. Se você pensar bem, adicionar um ventilador em um local até aumentaria o calor, pois o motor elétrico converte parte da energia que ele consome em calor. Portanto, um ventilador não resfria o ambiente, mas sim ele cria um efeito de sensação térmica. A sensação de diminuição da temperatura ao usar o ventilador está relacionada a um fenômeno chamado de resfriamento evaporativo. Quando estamos quentes, nosso corpo transpira para dissipar calor e regular a temperatura interna. Essa transpiração é o processo pelo qual a água presente em nosso suor evapora da pele. Quando o suor evapora da superfície da pele, ele retira o calor do corpo para poder passar do estado líquido para o gasoso. Como o ventilador, esse processo de evaporação é ampliado, já que ele acelera a remoção da umidade da pele, proporcionando uma sensação de frescor. O ventilador simplesmente movimenta o ar ao redor do ambiente e quando ele atinge a nossa pele, ele faz com que aumentamos essa taxa de evaporação do suor, pois o ar em movimento ajuda a transportar a umidade da pele para a atmosfera. Como o corpo está perdendo calor para o ambiente devido à evaporação mais rápida do suor, a sensação é de resfriamento, mesmo que a temperatura real do ambiente não tenha mudado. Por isso, é importante ressaltar que o ventilador não altera a temperatura do ambiente, apenas proporciona uma sensação de frescor devido ao aumento da evaporação do suor. Se o ambiente estiver muito quente, o uso do ventilador pode não ser suficiente para reduzir a temperatura efetiva do espaço, mas ainda proporcionará conforto ao acelerar o processo de resfriamento do corpo por meio da evaporação. Esse fenômeno está ligado a algo que falamos em nosso vídeo sobre como os transformadores mantêm sua temperatura ideal. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card para ele no final desse aqui. Outro ponto é que o ventilador auxilia na convecção. A convecção é um dos modos de transferência de calor que ocorre em fluidos, como o ar ou água, quando há movimento desses fluidos em resposta a diferenças de temperatura. Quando o ventilador está ligado, ele movimenta o ar ao redor do ambiente e em contato com a pele. Esse movimento do ar cria correntes de convecção onde o ar mais quente, próximo ao corpo, é deslocado e substituído por ar mais fresco. Na pele, o calor é transferido para a camada de ar adjacente mais fria, devido à diferença de temperatura entre a pele e o ar. Isso aumenta a taxa de evaporação do suor, como mencionado anteriormente, permitindo que o corpo se refresque mais rapidamente. Então, enquanto a convecção em si se refere ao movimento de um fluido, nesse caso, o ar, o ventilador ajuda a impulsionar esse processo ao mover o ar, acelerando a troca de ar quente, próximo ao corpo, por ar mais fresco, auxiliando na sensação de resfriamento por meio da convecção aumentada. Ou seja, o ventilador funciona como um sistema de ventilação forçada, auxiliando na troca de calor do seu corpo. E além do uso do ventilador, o que mais eu posso fazer para melhorar essa troca de calor em um dia quente? Existem várias maneiras de melhorar a troca de calor em um dia quente, além do uso do ventilador. Use roupas leves, folgadas e feitas de materiais respiráveis, pois esses materiais permitem que o corpo resfrie e facilitem a evaporação do suor. Mantenha-se hidratado bebendo água regularmente, pois isso ajuda o corpo a regular a temperatura interna através da transpiração. Tomar um banho de água fria ou aplicar compressas úmidas e frias no corpo pode ajudar a baixar a temperatura corporal rapidamente. Reduz as atividades físicas extenuantes durante o período mais quente do dia, para evitar um aumento excessivo da temperatura corporal. Mantenha as cortinas ou persianas fechadas durante o dia, para bloquear a entrada de luz solar direta, ajudando a reduzir a temperatura dentro da casa, e abra elas durante a noite, para facilitar a passagem de corrente de ar. Se possível, crie correntes de ar abrindo janelas opostas para permitir a circulação do ar fresco. Em regiões muito secas, um umidificador pode ajudar a manter a umidade do ar em níveis confortáveis, o que pode auxiliar na sensação de frescor. Parece besteira, mas desligar aparelhos eletrônicos pode ajudar. Aparelhos eletrônicos, como televisores e computadores, geram calor. Então, desligar aqueles que não estão sendo usados, pode ajudar a manter a temperatura ambiente mais confortável, e ajudar a não aumentar a temperatura do ambiente. Se disponível, ventiladores de teto ajudam na circulação do ar em um ambiente, proporcionando sensação de frescor. E se todas essas dicas não ajudarem, talvez esteja na hora de adquirir um ar condicionado para seu ambiente. É importante dizer que não é qualquer ar condicionado que funciona em qualquer ambiente. O tipo correto vai depender de vários fatores, como o número de pessoas no ambiente, número de janelas, a área de influência do ar condicionado, e várias outras variáveis. E aí, gostou dessas dicas para se manter fresco no calor? Quais delas você já utiliza? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar, e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço, e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.